Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresentável vai andar Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresentável vai andar Eu vou com o povo que eu cheguei Mais outra vez, apresentável vai andar Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresentável vai andar Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresentável vai andar Mais outra vez, apresentável vai andar Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresentável vai andar